Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2135 de hoje Domingo 28 de outubro de 2012 Vamos ao processo Na sessão ataque, Botafogo goleia E mantém o sonho do G4 Casa do terror ONG trata vício Em crack com castigos físicos Exclusive Tudo azul no bairro da Portela A porta-bandeira Ana Paula e Mestre Sala Robson Este é antes na águia Na revista Jair Aline Moraes volta à TV na série Como aproveitar o fim do mundo Ela quer ter filhos e saltar de paraquê E Verdão Na revista Jair Domingo Aline Moraes volta à TV na série Como aproveitar o fim do mundo E ela disse assim Se o mundo acabasse, eu aproveitaria loucamente Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias do site Eu fico com a piadinha do dia Aniversário dos supermercados do Nabá Concorra sem ser uns 200 mil reais em bar de ouro Sorteio de um carro toda semana E compre sua casa nova É Com uns 200 mil reais em bar de ouro Ou menos Aí aproveita e economiza Enfim Guarde para a economia Porque o ouro vale mais que dinheiro O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha Qual é o cúmulo da burrice Não sabe? Morar sozinho e fugir de casa As notícias por favor As notícias por favor Gosto para despertar Doses fortes de remédios para dopar E até afogamento em piscina São relatados por interno da casa espírita Teslu Em Guarativa A entidade é contratada pela prefeitura Para recuperar crianças viciadas na droga Detais nas páginas 4 e 5 de um dia Na revista Jaé Aline Moraes volta à TV na série Como aproveitar o fim do mundo Ela quer ter filhos e soltar para que elas encontram a tempo Detais na capa da revista Jaé E ela disse assim Se o mundo acabasse Eu aproveitaria loucamente Tudo azul no bairro da Portela A porta-bandeira Ana Paula e o mestre Sala Robson Estreantes na Águia Madureira está na moda E será cantada na Sapucaí pela Azul e Branco Que faz 90 anos A escola vai homenagear os 400 anos do bairro Os 70 de Paulinho da Viola E os 32 da Velha Guarda É um sonho Diz a porta-bandeira Ana Paula Detais nas páginas 12 e 13 de um dia Na sessão ataque Botafogo goleia E mantém o sonho do G4 Sidorff marca nos 4 a 0 Sobre o Atlético Goianiense Vasco perde o pau de mão No caderno de imóveis de Udia Casas de Vila E são valorizadas com a pacificação do Rio Nas páginas 50 e 51 Na cluna de Léo Dias Gugu disse assim O único amigo do Silvio Santos É o cabeleiro Jassa Na coluna de eleições Ou na sessão eleições de 2012 Com vitória de Haddad em São Paulo O PT deve encerrar a carreira de José Serra E mais Cabral e Garotinho fazem duelo em São Gonçalo E volta redonda E mais Veja as propostas dos candidatos finalistas em 7 cidades do estado E agora As notícias do site O Fuxico Tiziana Vilas Boas Entra em licença para casar A apresentadora do Jornal da Band Se é substituída por Quer dizer Foi substituída por Patrícia Maldonado Tiziana Vilas Boas Se afastou Segunda-feira passada Dia 22 do Jornal da Band Por um motivo especial Seu casamento A apresentadora Cuida dos últimos preparativos da cerimônia E assim foi substituída Por Patrícia Maldonado Que comemorou o que vem por aí Na vida da colega E ela disse assim Estar aí substituindo a Tiziana Vilas Boas Que está se preparando para ser a noiva mais linda do ano Espero vocês a partir das 7h20 da noite Escreveu no Twitter Rihanna manda fotos sensuais para Chris Brown A cantora tem se dedicado a reconcistar o eixo com fósseis picantes Rihanna e Chris Brown Estão juntos de novo Após terminar em 2009 Quando ele a agrediu Segundo a revista Store A cantora não para de falar com Brown Interrompendo inclusive uma longa madrugada no estúdio Para mandar fotos sensuais para ele logo de manhã Até tem se ventilado que ela estaria grávida do cantor Mas nada foi comprovado Uma fonte próxima Rihanna Contou que a artista Tem se dedicado a essa nova etapa de conquista Voltando a cometer erros do passado Como enviar fósseis picantes para o eixo Ela descansou após cantar um pouco e ficou com Chris por 30 minutos Ela foi a um local mais afastado e conversou com ele E estava tirando fósseis com o Instagram e mandando para ele Ela estava relaxada na cadeira conversando pelo celular Rihanna estava sorrindo e tinha aquele gringo no olhar O que quer que ele estava dizendo A fazia se sentir uma rainha Disse uma testemunha A fonte acrescentou que Rihanna está muito mais calma e focada Desde que voltou com o intérprete de Look at me now Eu sei que é mais fácil para ela se concentrar e trabalhar Quando Chris está em sua vida Ela não se preocupa mais com nada Ela não se preocupa com mais nada Ela não se preocupa com o que está fazendo Ou com quem está É como se ela se sentisse mais segura e confiante com ele a sua volta Rihanna muda o visual para o novo clipe A cantora exibe os cabelos compridos e uma das laterais raspada Que Rihanna vive mudando seu visual Alterando a cor e o comprimento dos cabelos não é novidade E parece que pouco tempo depois de dar o corte de umzinho A cantora ficou com saudade dos fios mais compridos Gravando o clipe da música Diamonds Seu primeiro single do álbum Anapologetic A artista parece ter recorrido a um aplique para ter as madeixas mais longas Enquanto uma das laterais da cabeça foi raspada Resta saber se este look será visto somente no vídeo Ou se Rihanna cansou mesmo dos cabelos curtíssimos Se a vida profissional da cantora vai bem A vida pessoal parece ser sempre cercada por polêmicas As notícias que teria voltado na Marcos Down Que a agrediu em 2009 E que ela troca farpas indiretas com a rede do cantor São publicadas quase que diariamente Morre a cachorrinha de infância da atriz de I, Corley Miranda Cosgrove Diz que não teve um fim de semana feliz Miranda Cosgrove A estrela da série I, Corley Conta que não teve um final de semana feliz A atriz disse em sua conta no Twitter Ou em sua conta do Twitter Que quase sua... Aliás Que sua cachorra Pearl morreu E estava bastante abalada por isso Ela esteve ali no meu primeiro dia no jardim de infância Até o meu primeiro dia na universidade Vou amá-la para sempre Escreveu Miranda Os seguidores da intérprete de Corley Tentaram confortá-la E a atriz agradeceu as mensagens de apoio Dizendo que se sentia muito por todos aqueles Que perderam seus anunos de estimação Pois agora entende esse sofrimento Karina Bach mostra o corpão em praia no Rio de Janeiro A apresentadora participou de gravação em Ipanema Karina Bach participou na quarta-feira dia 17 De uma gravação na praia de Ipanema No sul do Rio de Janeiro A apresentadora mostrou que está com tudo em cima Usando apenas a parte de cima de um coluído biquíni E um shortinho salmão Durante a gravação Ela brincou E deu risadas com o Luísa Eduardo de Ricó Do programa Piedaria da MixCV Karina Bach Apresenta o pop-up No mesmo canal Após o transplante de medula Ex-Menudo Adia lançamento de CD Rob Draco Rosa Se recupera do procedimento O lançamento do novo álbum do cantor portuíquenho Draco Rosa Que antigamente era chamado de Rob Rosa Do menudo Que era do menudo né Foi adiado para fevereiro de 2013 Pois o músico se submeteu a um transplante de medula óssea Para se curar de um câncer no abdômen As informações são do jornal El Nuevo Dia O empresário de Roça Angelo Medina Disse ao jornal Que o artista está bem Depois de passar vários meses no hospital E receber a alta E agora está em casa Em um procedimento Que é conhecido como Quarentena Draco ficou dois anos Neste processo E estou impressionado Pela forma como ele foi corajoso Para entrar a festa dessa A nova produção de Draco Vida Inclui duetos de artistas normais Como Juanes Shakira Ricky Martin Juan Luis Guerra Alejandro Sanz Ruben Blades Andrés Calamado Enrique Bunbury Mark Anthony Romeo José Feliciano Ednita Nassayo Tego Calderón Caetrece Emaná O primeiro single do CD Foi Ou melhor O primeiro single do CD É a colaboração Do Maná Da canção Penélope Esta música Escrita por Draco Em 1997 Foi cantada por Fer Oliveira Vocalista do Maná Draco Roça Anunciou em abril do ano passado Que estava com câncer Depois de ser detectado Um tumor canceríro no abdômen Próximo ao fígado Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem E a última do jornal André Mourinho Jornal Cheio de notícias Até o fim Christoph Waltz Fala de Mikhail Gorbachev Em um filme Sobre a Guerra Fria O ator vai trabalhar Em drama político Ao lado de Michael Douglas Christoph Waltz Já assinou contrato Para o papel de Mikhail Gorbachev No filme Reykjavik Ao lado de Michael Douglas Que vai interpretar O presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan No filme dirigido por Michael New O longa Narra a reunião Entre os dois líderes Na capital da Islândia Em 1986 Para discutir O desastre de Chernobyl As conversas Os dois acabaram Desabando no último minuto Mas a reunião Antecipou o tratado De forças nucleares De alcance intermediário Que levou Ao fim da Guerra Fria A produção Começa em março de 2013 Com filmagens definidas Para acontecer Na Islândia E na Alemanha Nascido na Áustria Christoph Tem uma série de filmes Alinhados Para lançamento No final deste ano Início de 2013 Incluindo Jungle Unchained App E The Zero Theorem Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência O Jornal André Amorim Edição 2135 De hoje Sábado 28 de outubro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê Para a equipe Melhor dia Eu estou aqui Da Abençoada A Abençoada A cobertura angelical Contigo Assim é Abba pai Viva Jotaga Transformado E meus pêsamos A família da Regina Dourado Que partiu ontem Para a grande nuvem De testemunhas Ritma do câncer Ela estava se tratando Câncer Há nove anos É isso aí Beijo Regina Dourado Fui Salgadinho Ela fez a disposição Adina É isso aí Pode passar